O que você vai comer? Eu comecei tudo. Tu disse que eu podia comer? Não tudo. Já não vai te ver. Eu já tô com vontade de cagar e... Já? Não, já. Aqui? Desde ontem ele já tava aqui. Não gostei. Quero trocar o boneco. Será que ele falou bem, tá? Olá, inscritos fiéis. Sejam bem-vindos a mais uma jogatina de Overcooked, a primeira de muitas. É mentira, porque eles estão mudando tudo. É, já vamos começar... Não é aí? Só que é. É. É porque o mundo não te fez. Ah, é verdade, né? A gente subiu até lá no topo. Começamos daqui porque houve falhas na... Na hackeando? É, como é que se chama? Haters hackearam nossos vídeos e destruíram eles, então vamos começar daqui. Nata, eu vou te pegar, Nata. Só que você perdeu, Nata. Oi, Nata. Eu nunca vi um vídeo no meu canal, hein? Nata. Fazer alawakba na tua casa, Nata. Eu não escolhi meu bonequinho, cara. Claro. O negócio tá carinho... Vai te perdão pro Nata, cara, senão ele vai... Que perdão aqui, Nata. Eu vou te caçar, Nata. Tem que... Eu era o... É o gato. Oh, Edelcio. Tu era o preto, eu era o... Aqui, eu era esse. Tu era o preto. Sério? É. Eu acho preto. É o gato. Já passou, cara? Não, eu não queria ver todos. Ah, Edelcio. 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 Muito bom, cara. Um negão. Não fala assim, cara. Tem... É apelido. Não, cadê o gato preto? Tu passou de novo? Eu não passei, cara. Aí. Isso aqui não é um gato preto. É o que, então? É um rato? Não, cara. Ah, cara, não é um rato preto do... Ah, mas não tem o que fazer, trocou o jogo. Tem que começar com essa música. Se preparem. É a música da sorte. Ó, começou, começou. Então é o... Tem que jogar, tem que jogar, eu acho. Nossa. Ah não, vai juntar. Vai dar pra jogar pra mim. Vai dar pra jogar. Vai dar pra jogar. Nossa, cara. É bolinha? Tá bravo. Se isso dava de fazer desde o jogo competido, né? A gente... Não sou... Imagina, cara. Então a gente perdeu... A gente foi... Nossa. Nossa. A gente fez tanta coisa na caça e não conseguiu... O cara pegou um... Cara, eu só tô pegando, cortando e jogando, tá? Porque se vira ainda. É fácil. Minha única função é cortar, cara. Porque eu não faço mais nada. Você está completamente sob impressão. Minha única. Mas eu tenho esperto que me ajude lá. Cara, pega a mãozinha ali. Eu tô pegando. Ih. A Stephanie jogando, cara. Não sabendo como. Ela descobriu o bagulho de bola. Ela descobriu... Nossa, eu joguei fora uma batata. Taca de volta. Eu vou pegar o balde. Fica... Vem parar na minha mãozinha. É o franque, cara. Eu tenho que ver. Acho que joguei um franque e já tô fio mesmo. Anham, cara. Acho que errou um franque e já tô fio mesmo. Oh não, cara. É o que eu tô fio. E é cuidado em acertar a frigideira, eu acho. Vai queimar. Esse trote já veio nem ter. Muitos ingredientes ficou. Ah, eu ganhei uma prática, cara. Ele já veio uns setembro. Muito muito. Muito legal que eu tenho que ir. Eu acho que vai acabar, gato. Tem que ser ruim. Já faz um trem aqui. Já. Deve fazer alguma coisa, cara. Tô parado. Ele é quase mais fácil da história pra mim. Vai na minha vida. Eu acho que não vai dar porque não tá pegando fogo. Ah, ok. Eu acho que eu entregui um prata errado. Mas acho que dá sim, acho que é 300 dias. Por que ele não estava pegando fogo, bicho? É... Nenhuma falha. Eu errei um tarro. É o gato. Imagina se... Eu estava falando antes. Imagina se isso estávamos fazendo. Desde o que eu pedi o mim. A gente fez todas aquelas três estrelas na raça ao máximo. Cara, é. A gente falou que vinha. Deixa eu ver. Estefane salvou nesse sentido. Ninguém que acabou botando de merda pra subir. Será que ele jogou muito bem? Um, meu Deus. Falou isso que ela vai ver de algum dia. Dito isso, não. Não dá. A gente nem viu o que ia fazer. Vamos olhar. Carne... Isso aqui é o que? Isso aqui é isso. Camarão e peixe. Vamos ver que é em pinos. Coloca aqui. Eu acho que é aqui. Olha isso aí. Tá. Camarão e peixe. Coloca aí. Aí cada um faz um prato. Certo? Não, tá. É? Não, tá. Não, tá. Deixa assim, já vai. Não, não. Reinicia. Reinicia. Eu não vou jogar. Eu não jogo bem. Os financiéis não podem vencer de fracasso. Não foi fracasso, cara. A gente tava testando a fase. Olha, tu faz o primeiro. Eu faço o primeiro que eu tô mais perto. Olha, eu cozinhei aqui. E tu fica no meio da esquerda. Pronto. É mais fácil cada um fazer o cedo, né? Ele vai misturar... Vai misturar prato. Vai ali pegar também a minha corpente. Vai. Então vai cortando e botando aqui. Ele vai botando aqui. Eu acho que é a minha santeja mesmo. Tem fases que tem que ser coantilha, né? Se tem que ser coantilha. Ah, tá. Tem que se mexer. Eu acho que é uma boa ideia. Vai fazer o quê aqui? Agora tem que jogar pra mim entregar. Fala, tá. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Fala. Fala. Fala, tá. Fala. É muito bom pra eu entregar, hein? Eu não sei. Mas tá entregando a bola. Não, mas é só da nossa. Não, mas é só... Não, mas é só. É. É. Eu... 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 É muito bom então, eu posso ficar bem muito linda, mas agora eu não peguei muito bom Vou lá fazer um seco O que faltou aqui? O peixe dele me sofre Fortíssimo, boa tarde Olha o camarão aqui Meu Deus Onde que foi parar o meu peixe? Meu Deus Onde que foi parar o meu camarão? Onde é que foi tu? Eu comecei a confundir contigo Eu acho que eu não consigo entregar o peixe daqui Acho que esse era o meu camarão Eu não consigo botar o peixe no próprio Eu não consigo botar o peixe no próprio Ah, tem que botar a primeira batata Cadê a batata? Por que tem muita coisa É só cada um fazer o peixe E a batata Não consigo botar o peixe E a batata Você está pegando o peixe Ela vai falhar o primeiro peixe Pegou fogo. Onde é que é o bicho? Vai queimar o outro, vai queimar o outro. Vai queimar o outro. Tem um aqui, ó. Ae, pode ser desculpa. Pera, o que é que é? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, por sete pontos a gente perdeu sozinha que não vai dar, cara, gente. Eu acho que ela não tem que fazer o seu. É, mas não vai dar. É muita coisa. Não é. Tá, quando tu vai cozinhar a cozinhar também. Mas daí eu não vou entender a cozinhar. Tu tem que cortar, cara. Cara, eu não quero ficar aqui. Mas tu tenta fazer o próprio. Não, mas eu prefiro ficar aí. Mas foi pra fazer o próprio. Não, eu disse que cada um tem que fazer o seu próprio. Tá, vai ficar assim. É isso aí, gente. Eu fiz um cara muito bom, né? Não, sabe? Ah, deixa que eu já expliquei. Não, não tem esse problema. Não, cara. Fecha o próprio. Fecha o próprio. Eu vou jogar, só que não dá jogar o prato. Não dá mesmo, cara. Cada um faz o seu, cara. Tá, tá falando aí. Ainda não é que você nunca. Até o sabão não tacar. Ó, eu faço primeiro, tá? Tu faz de peixe ou eu faço de carne? Não, vamos organizando. Tipo, a gente tem que ir se falando daí. Eu tô fazendo primeiro, tá? Eu tô fazendo primeiro. Eu tô fazendo primeiro. Isso. Olha, eu vou fazer o outro de carne depois. Então, eu faço de carne eu faço tudo. Mas, às vezes, depende da ordem, se é como ele sai na búnica ou na ordem do tipo. Vai até fazer isso. Vamos lá, só para a lei. Vamos lá, já. Isso é muito bom, cara. Porque isso é muito bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Não vai pensar por um pouco. Tem um pouco. Acho que tem um pouco. Mas, as fílias deles estão... Vamos lá. Vai ter mal ali. Vai, eu vou fazer outro teu. Aí tu faz o meu. Depois. Tá, vingou. Cara, cadê os batatas? Prato no chão. Eu sei. Tem um peixe solto no chão. Tem um camarão. Tá lindo. Onde é que tu colocou uma frigideira, cara? Sumiu uma frigideira? Não. Sumiu, cara. É esse aí, ó. Aqui é com o camarão solto, cara. Vai ter um camarão pro lado. É, cara. Tem que cozinhar. Olha lá, cara. Olha lá. Pegar fombista. Esse prato não é meu, cara. Toda que é. Olha de roupa. Vai ter um prato. Vai ser ruim pra você. Olha aqui, ó. Olha o negócio aqui. O que você tá atrapalhando? Não. Eu tô seguindo na hora. Ó, tem um minuto e estamos com 420 pontos. Tá, tu tá ensinando de batata com carne? Não, por isso que eu tava nem pronto. Tá ensinando com carne ou não? Não. Tá, então eu vou fazer. Cara, essa carne tava desplendida não, cara. Meu Deus, eu roubei o prato, cara. Não, não, não. Coloca aqui, coloca aqui. Para de colocar os pratos xixi aqui, cara. Não é um prato xixi. Mas ali tem que ser os pratos sem nada. É, a gente são 2x4x2. Ó, 660 pontos, cara. Esse é um G. Eu tô comenta aí, rapaz. Eu tô comenta aqui. Eu tô comenta aqui. Eu vou comenta aqui. Eu não consigo fazer mais um. Eu sou o campeão. Eu não vou isso fazer. Meu Deus. Tu vai apertar a mão ali e vai me dar uma paça, cara. Cara, eu acho que... Eu sei que você está todo. Cannot da... Confio no... Elgar. Não quer botar a mão ali e prozeno é massa, não? Não, não. Preciso não é massa. Vai mo거든요. Mais uma aluna já vai tocar mais valentinha. Vamos ver que a gente vai secar. Não, não, benim.... Beleza. Beleza, beleza. Beleza. Beleza, beleza! Beleza, beleza. Beleza, beleza. O que é que tá olhando? Não sei. Ali, tem uma bandeirinha. Ali? Ali. Atrás, cara. Aqui, cara. Aqui, ó. É sim, cara. Kevin Doin. Porque apareceu, cara. Muito claramente apareceu. É que eu pensei que era a bandeira da mesma fase. Por isso que eu não tava me dando. Pertente. Sempre volta, tu vai ganhar. Peixe vaporizado e sushi no bapinamato dele. Não tem cenoura, cara. Não tava no tutorial. Eu faço o primeiro. Tá, calma. Eu faço a carne e o pastão. Isso aqui faz o quê? Isso aqui é patedeira e... Tá, eu vou fazer o camarão, então. Eu disse claramente que eu vou fazer o primeiro. Isso aqui é aonde? Tá, eu botei pra... Botei pra aqui. Depois eu vou fazer o peixe. Tá, eu não consigo ficar aqui. Nossa, cara. Tem que preparar em dois coisas. Que espelos. Olha o cara empurrando, cara. Desgraçado. Cadê o meu prato? Ah, tá aqui. Esse aí é o meu prato. Vou fazer o peixe. Vou fazer o peixe. Cara, aqui eu tenho que cortar o... Tem que botar pra coisar aqui... Não, esse aqui não precisa. E depois eu vou colocar aqui, ó. Ah, cara, eu não vou colocar aqui mesmo. Eu não sei. Dá, eu acho que... Depende do prato. Eu não sei. Camarão deu. Ah, sim. Nossa, cara. Cara, eu acho que eu não podia ficar parado. Mas eu desaprendi a jogar o repito. Tá, eu vou fazer o cenoura agora. Tá ficando falando aí pra botar o tamanho dele. Eu não tô de coisar. 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 Cara, tem prato sujo, cara. Ah, tem que lavar. É. Consegue lavar aí? Tá indo lá. Já deixa de lavar as baterreiras e tudo. Ah, não. Isso aqui tem que colocar com cinco e tudo. Que coisa de merda. Tá fazendo o outro. O teu camarão. Cadê o camarão? Cadê o camarão? Dá uma assim na coisinha. Eu não vou pegar esse campeonato ali. Deixa, deixa aí, deixa aí, deixa aí. Caraca. Deixa aí, deixa aí. Não tenho, deixa aí, cara. Não tô de coisinha. Eu não... Eu não entrego uns pratos na vaga doce. E paro. Por que que eu tava acertado ali? Não tá cortando. Não tá cortando, cara. Não tá cortando, cara. Ah, isso aqui não corta. Ah, isso aqui não corta. E ele não? Ele vai ficar ligado nesse bagulho. Cadê? Deixa o prato lá nesse negócio marrom. E aí, vamos procurar o fogo. Vamos começar a fazer. Trabalhar no desgraçado. Olha, está tudo pronto aqui. Queimou, cara. Queimou? Não, porque veio duas dessas, cara? Não, não tem dúvida. Eu acho que... Exato. Ok, vamos procurar o fogo. Pronto, mano. Calma, o que fazer? Não é isso que vai estourar, porque... Cara, não está dando de pegar, cara. Por que não pega isso aqui? Ah, não é verdade. Acho que já passamos. Olha o peixinho que vai ser passado. Tem mais um de peixe. Olha o Kevin 2. Olha o Kevin lá sentadinho no canto. Nossa, cara. Nossa. Acho que cada um tem que fazer o seu. Mas é, cara, não. Conta pelo contrário. Tu lava a louça, entrega e eu cozinha. Mas é que é muito confuso. Eu ter que entregar os pedidos que tu fez. Nessa fase. Porque fica rodando e é muito difícil. Eu falo, vou deixar no meio ali, ó. Quando tiver pronto. Tá. Tá. No início, agora eu falo. Tá, cara. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer o de carne. Faz o início, né? Acho que tem que cortar. Tá, agora eu vou fazer o de camarão. Não tem outro. Não tem outro, cara. Eu também não vou pegar esse dedo. Você vai pra lá ficar um. Você vai pra lá ficar um. Não tem outro. Cara, eu não te confio, tá? Tu, eu tô passado. Eu não vou passar pra onde? Tá, eu vou fazer um monte de carne agora. Sai pra lá, meu filho. Não tem mais de carne. E o que vem se tu não dá de colocar? Fazendo de camarão. Fazendo nada, né? Eu vou fazer de camarão. Não dá pra colocar porque aí tu tem que botar sapo. Entendeu? Entendeu, velho? Tem que cobrar. Não vai passar isso aí. Não vai passar. Não vai passar. Não vai mudar. Olha o pratozinho. Faz um de peixe, hein? Vai queimar, vai queimar. Deixa o pai. Tá, eu tô falando de peixe ou não? Prato sujo. Tá acendo de cavarão? Cavarão, vamos lá, pega lá, entra ali. Pratos, pratos. É um prato sujo. O cara vai entrar rápido. A gente tem ela de peixe. Tá, eu vou fazer de camarão então. Tá, eu vou fazer de peixe. O que você faz de peixe? Não, tá fazendo de camarão aí. Tá fazendo de peixe. Entendeu? Tem de camarão e de cenoura. Vai pôr camarão aí ou tem cenoura e peixe? Cenoura não vai dar tempo, peraí. Eu tenho um peixe aqui. Eu tenho uma cenoura que eu vou colocar. Tá, eu tenho uma cenoura que eu vou colocar. Tá, eu tenho uma cenoura que eu vou colocar. É quantos pontos, mano? 200. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Cenoura, eu tenho uma cenoura. Aqui, ó. Vai passar, vai passar, vai passar. Eu vou passar você aí. Faz um de peixe, faz um de peixe. Faz um de peixe. Tá, tá, tá. De peixe a gente irá com esse aqui, tá? Ok, vamos. Vou passar, tá. Vai passar com ele. Vamos fazer isso. Po ai. Pega, não você não sai aqui enthusiastic. Pega, não basta ajuda. Pela것 inclusive daí здоров CLIDER klut55. Que bizarro aqui. Que bizarro aqui a gente irá nos pair今天 a gente. E aí eu descobr Jonas, quer que vou passar. Eu acho que eu tenho que jogar pra ti. Eu acho que eu tenho que jogar pra ti. Eu não tenho que jogar pra ti. Eu não tenho que jogar pra ti. Eu não tenho que jogar pra ti. Segura aí. Não tem isso. Não tem isso. Vai aqui mesmo. Quando chegar... Ei, para entregar o pedido. Não tem como tacar. Será que... Ah, tem que colocar umas banquetinhas lá embaixo. Só para avisar. Ingrediente não para de... E eu tenho que lavar os pratos, tá? Fica sujo tudo aqui. Aquelas banquetinhas lá embaixo, cara. Cara, para de brincar. Eu estou tacando os ingredientes. Precisa, cara. Mas tem muita coisa poluindo aqui mesmo. Mas é o que precisa, cara. Onde é que... Ali, ó. Olha aqui. Abchebou. Vai. Aí, ó. Não é, cara. Não aceitou o trato. Não, tem que colocar ali, cara. Aí eu vou entregar lá. Entendeu? Ah, que bosta. Isso. Não. Não, cara. Nossa. Cara, eu vou tentar tacar um. E a gente vai falar um no meio para cá. Só que eu vou tentar. Não. Dois, três patas, tá bom? Não. Dois, três patas, tá bom? Eu esqueci de cortar, cara. Dois, três patas, tá bom? Fede em cima. A gente tá acabando de entender, não é? Eu tô muito desculpado. Eu tô muito desculpado. O que é que você vai fazer com esse derói que faz todo o trabalho que você vai fazer com esse derói? Eu esqueci de cortar o cogumelo, cara, eu tenho um cogumelo perdido aí, se tu conseguir jogar ele fora pra não te atrapalhar Fazer quando um tiver o primeiro pedido ser Isso, muito bacana Isso, muito bacana Tem dois, tem dois pedido a fazer o primeiro Ok Esse cara é muito legal Tem um segundo pedido a instalar Tem um pedido a instalar Vai, vai, é a fita do longo Não vai passar o segundo Isso Pode ficar de sair daqui Cara, eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que trocar... Eu tenho que... Eu tenho que trocar os... Tá bom, eu tenho que trocar o prato Eu tenho que trocar o prato Mas não dá pra atacar prato? Não Não Tem que... Ah, tem que botar ali pra passar pra lá É, nossa, quase que... Caiu Desse o melhor aqui, Renato Não cortado? Não, consegui... Vários Calma, cara Calma, cara Outro batata Não tem nada Deixa essa câmera de batata que Deixa essa câmera de batata É de novo que eu tinha que ir Agora eu estou ficando cheia de funções Está ficando complicado ver a situação. Cara, é que está variando as igrejas que nem precisa, cara. Precisa, cara. Sempre precisa. Eu não segui mais em qual for tudo. Aí, imagina. Que tipo de situação variada? 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 É muito legal. Ai, com certeza. Que tipo de situação variada? Tô comendo, gente. Você .. Comendo o prato. Olha, peraí. Comendo o prato e ela havia nenhum berrame comendo o prato. Entenda aí. Que tipo de coisa que eu fiz, cara? Eu arremessei e caiu no meio. Para. Olha, cara. Você está entregando os pedidos? Você está entregando os pedidos? Eu estou, eu estou, cara Só que eu esqueci de te entregar o prato de mim pela sua vez Não tem ainda de colocar mais Você está acabando a rodada Cara, eu tenho dois pratos todos aqui E eu tenho um prato de mim Os pratos que surgiram não eu chego, cara Vou fazer o que? O senhor jogou a puta, cara Não sei se ele está enlouquecido Olha ele, cara Está entregado? Vai acabar o tempo É homem, não tem prato É porque demora O negócio ali embaixo Eu gosto Ficou estranho Nossa, merda Eu não tenho prato Não tem Kevin 3 Você desgastou? Não tem Kevin 3 É o Kevin 17 Nossa Ele vai ter outro Kevin Ele vai ter outro Kevin Tem que fazer coisa muito específica para liberar Kevin É o Kevin Mata 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 É isto que eu vou fazer Mata 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 O cara seria pra ti, cara. Fiquei cozinhar lá em cima. Não tem que cozinhar. Tem que mandar o... Tem que mandar o cogumel pro último. Mandei o cogumel. Tá, é que eu ando depois. Ok. Isso aí. Tem que mandar aquele próprio. Tô reiniciado. Tem que reiniciar isso. Tem que aprender a fazer a fase... Ah, chegou. Eu já tô dançando. Ah, esse é o que tem que zerar. Ou tu pode tacar pra mim também. O que é o que tem que zerar? Nossa! Que certeiro, cara. Tem que ter pra pra... Nossa, tem que ter pra pra... Ah, tem que ter pra entrar, cara. Que negócio. Ok, eu pego. Entregou errado. Esse aqui. Aqui. Tem que ter pra entrar. Vamos colocar. Não, eu já me dei certo aqui. Aqui eu vou tacar porque é massa. Esse Overcooked 2 é muito difícil. Está no tipo. Massa, tá... Ah, tá aqui, eu acho que vou te matar. Manda um pouco mais. Manda um pouco mais. Manda um pouco mais. Ah, não. Não, não. Não, não. Já ataca outro. Já ataca outro. A gente precisa de um pouco mais. A gente precisa de um negócio necessário. E depois... Manda um pouco mais. E depois... A gente precisa de uma carne. Jesus, cara. Não é pra tu botar isso dentro. É pra tu tentar aqui em mim. Prazer aqui em mim. O que, cara? A carne tá aqui já. Vai entrar o cogumelo? Nossa, cara. Olha só. Deixa um prato só que eu não preciso. Mas o problema é que os pratos ficam todos do meu lado. A gente tem que organizar os pratos pro teu lado, então. Tá, então eu não trago o taco pra cá. Deixa aquilo que eu levo por aí. Tá. Então, tá com a bala sendo branca, de uma arela lá. O negócio branco, tem que cozinhar. Esse aqui, ó. E eu faço o que, então? Assim. Assim. E montar o taco, cara. Tem dois tapetes. Olha o negócio que ele é lá. Tem dois tapetes. 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 Não, cara. Não. Eu coloquei errado. Ó, vai queimar. Ai, vai queimar. Eu acho que eu vou colocar aqui. E já vou deixar o cote. O que vocês vão fazer? Nossa. Esse aí tá saindo. E aí A gente vai para o meu passado aqui ó e eu lavo os pratos também E os caras, eu lavo os pratos a gente tem que deixar os pratos tacados no tempo cheio eu não tô conseguindo fazer nada cara é muito difícil é fácil assim e ele é o turno Joga mais um branco, coloca o prato aqui, lá em baixo, isso, agora falta carninha, coloca o prato, coloca o prato, sai no chão cara, é um brato, e agora o branquinho, mostra a janela, vem pra ele, isso, é a panela, calma calma que você tá com um brato, tem um pratinho cara, tem um brato, tem um brato, tem um brato, tem um brato, tem um brato do branco, precisa do branco, precisa do branco, precisa do branco, precisa do branco, olha que ideia lá que a carne é pronta, que precisa, tava queimando cara, tem um prato sujo cara, caralho, tem um 580 pontos ai, tá mas a gente vai perder vários agora, se eu vim terminar, ó vai queimar, pega um branco cara, ta faltando branco, vou atacar o branco urn, vai Brak cruzinha, tem aqui aqui um garoto, eu sento ali um brato, real cara, 줄ói a carne aqui! Sai pro grande! eама, brato, manos faktando aqui é pra perder um bolso falei pra matar o brato que eu preciso В Quase mais bagunçadas na história. Deixa eu entrar aí. Já coloca o brancinho. E assalto interno. Na mosca. Mais um. Vai queimar, vai queimar. No final todo o tempo. Bagunço total. É um gato, não tem jeito. Não tem jeito. Nem sabe. Ele avisa que desbloqueia. Eu tenho fases de cavernas. A primeira que a gente jogou na vida. Eu odeio. É aquela assim. Eu sou gasto muito baixo. Tem que jogar para mim as coisas. Tem que cortar e jogar. Aí eu vou colocar entregar. Re-inici. Re-inici, cara. Não precisa. Eu tenho que entender a fase antes de jogar. Eu amo a fase que não muda. Não se mexe. Eu acho que é melhor deixar todos os pratos aqui já. Oh, comei só bagunço. Tá faltando uma geringonça aí. Tá faltando uma geringonça aí. Ai, eu sou. Tá do seu lado. Ah, aí fica trocando exatamente a força. Tá, tá, tá. E essa parte tem que sair. Eu tô bem pronta. Esse da geringonça. Branco? Branco. Segura geringonça. Segura geringonça. Segura geringonça. Agora eu preciso... Taco. 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 Eu vou lavar o prato. Cara, todos os pratos são de taco. Então eu vou te dar um prato vazio. Já pode ter um taco. Vai ter. Vai ter. Vai ter um prato. Eu vou deixar os pratos sujos na pia. Tu lava. E tu lava. Não, não. Não se lava. Taco. Tá ali. Peraí, Steff. Nossa, cara. Não fala se estande eu nem. Sei que ela vê se eu tava com o prato. Perdeu Steff. Taca. Cadê meu aqui aqui? Eu tô lavando prato. Tem um bom prato. Nós dois morremos, cara. Vai queimar. Meu deus, cadê o caca? Eu não sei mais o que fazer, cara. Cara, eu tenho que colocar o negócio de ficar, eu tenho que pegar junto aqui, cara. Eu tenho que pegar um danço e... Cara, eu vou ver que os dois estão muito confusos. Ah, tem psicarne, não precisa ir lá de tapa em um negócio grande. Apenas, não sei. Então, eu vou pegar aqui, cara. Apenas, eu vou pegar aqui. Não sei o que... Eu quero beber aqui daqui também. É tudo mais que eu quero. Apenas brilhante. Vou dar um minuto aqui. Vou dar um minuto, tá? Não tem a minha própria minuto, cara. Pode ser, cara. Agora eu estou indo até aí. Vou dar um minuto aqui. Vamos lá, foda-se. Vou dar um minuto aqui, cara. Tente e duro. Olha lá cara, vendeu naquelas fases do giro lá, essa fases dele é tão puta aqui cara, onde que estornou essa fase aqui, meu filho dele não chove, só uma ta no lugar cara, se a gente não passar eu já sei o que fazer, é uma fase que ta sendo dolorosa, eu acho que é isso, mas é um mundo por vida, olha o sangue, o molho, o melhor é uma positiva ai tu ta com o seu sangue, sabe o meu tipo de sangue, é a positiva, nem só nem, cara, igual a positiva é o que, pode dó pra tudo, esse aqui tem que fazer a manha, eu tenho o que, eu não tenho nada, eu tenho que cortar as coisas, carne, queijo, taca, tudo aqui, cara, só cai, se eu cortar em cozinhar, taca, 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 taca na minha cara cara, 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 você só toca a imbibu, queijo também? Olha, já cai, entendeu? só toca a imbibu, começa a atacar imbibu pra fazer a vingança, comecei só a bagunça cara, começa a atacar imbibu, isso, verdade, sempre trocar já fica na diagonal, lembra? ó, pão, coloca pão em todos os pratos, cara, seja, queijo, não, cara, coloca aqui ó, não, hein? é que ele tambémicou, nada, sentado ette cadê o, ó thery стakets branna cota pra lavar ó cara, muita coisa Vê esse carlinho que ele tá saindo se laçado ao mesmo tempo, tá bonito? Vá, 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 vá! Vamos ver o vento vai, vai, vai! Nossa, vai, vai! Não! Nossa, quase fiquei doido na frente! Pega lá, dá pra ver que tá bom! Vá, tá bonito! Vá, um pão, um pão! Que que é isso, cara? Olha a desgraça, cara! Tem um prato em cima do outro! Cara, eu não sei o que que está acontecendo! Olha o menino lá embaixo! Vou avisar quando tiver prato pronto! Ó, tem um prato sujo aqui, cara! Olha quem... Tô lavando, cara! Tem que avisar quando tiver prato pronto! Tem que avisar quando tiver prato pronto! Tem que avisar quando tiver prato pronto! Cara, gostou! Vamos pra carne aqui! Cadê a frigideira? Não sei! O frigideira sumiu, cara! Tá aqui, ó! Ué, tá comigo, cara! Cadê a carne agora? Eu não sei do time! Cara, é só botar um queijo aqui do meio plantado, cara! É, tá muito grande! Lembra, não! O que é, cara? O que é, cara? Tem que pegar assim? Não tinha, cara! Nossa! Aí é muito desgraça! Vai, cara! Fica ligado! Olha só a carne fora! Tem um pão ali! Tem um pão ali! Tem um pão ali! Tem um pão ali fora! É porque não tem com queijo, cara! Cara, mas não precisa só botar a carne onde entregar o seu império! Meu Deus! Tu vem pro meu lado, cara! Óbvio que tu é burro! Não, cara! Tu que é burro de vir pro meu lado! Não, cara! Eu só entrei na self-stop de trocar a carne ali! Vamos pegar! Ó! E como é que tu tirou o queijo? Não tinha queijo! Tinha sim, cara! Não tinha! Tinha! Meu Deus, cara! Como é que tu passou? Igual! Meu Deus, cara! Perdeu palitinho, cara! Por quê? Porque palitinho, cara! Não tá funcionando! Não, não é! A coisa mais fácil do queijo! Mas eu acho que ele tá com o dito, e a condição de vinho aqui, ó! Mas eu não sei trato de limpo, cara! Vamos ver! Onde tem queijo de vinho? Vamos ver o queijo de vinho! Vamos ver o queijo de vinho! Vamos ver o queijo de vinho! Não considerou o primeiro pedido, cara. Não, a gente entregou com carne e considerou o segundo pedido, que era exatamente do outro. Nossa! Cara, o que é isso aqui pra mim? Nossa, não, cara, bota! Bota ali! Isso, cara. Esse amarelinho aqui é tudo! Olha só essa delícia! Achei que era aqui. Espera, deixa eu encontrar. Espera, deixa eu encontrar. Nossa, cara, essa é de sempre que eu estou... Tá, agora eu sempre... É que a gente tem que ficar de olho se a coxinha é boa. Se tem queijo ou não. Espera aí, espera aí. Vamos terminar isso aí, parar? Vamos ver a próxima fase ser a última fase. Acho que vai até a 6, que marcou lá no meio. Tá, agora é fácil. Já joga as carnes, já joga as carnes. Já joga as carnes, já joga as carnes. Taca aqui, ó. É carne queijo em hambúrguer ou só carne queijo? Quer dizer, só pão em hambúrguer ou só pão em hambúrguer? É super fã. É super fã ali, é muito fã. Tem quatro fã. Não soubesse O próximo é só carne, entra ai, vai aqui, vem cara, não, não, não tirou a frigideira que tava pronta, tirou a frigideira no chão, não, isso aí é muita coisa cara, eu nem disse que eu falava um prato ai me deu pra mim, cara vai queimar, aqui em cima eu só quero rato vai queimar cara, trocou, trocou. não tem prato cara mas é preciso que não corta se entende não tem prato como é que tu cortou não tem prato como é que tu cortou? não precisa de prato pra cortar aqui ó carne cara aqui fora cadê o prato? só o prato cara lava aqui mas eu pedi dois pratos ali ó mas é só o prato que eu pedi de dar prato sem prato cara cara na verdade eu digo que tu não importa se eu gosto não importa se tu não tá falando nada é porque eu tava esperando coisa ao pedido só que tava sem prato cara eu tô dizendo isso cara entrega aqui ó não dá de pegar essa merda passa agora é pra cima eu faço cara entrega eu faço cara que tu quer agora é pra você passar já vai pro seu ladinho já vai tá com o cara vai pra lá 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 tá bestinho queijo e pão tá ô cacete, vai lá vai lá vai lá não 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 tá com o pãozinho ou que? burra tá não vai dar vai dar vai dar vai dar eu caí com o piso de pronto cara não né meu Deus, cara caí no buraco dos 7.1 vai dar tudo rápido hein só vai procurar vamos lá vai sempre por essa pena O que é que eu ia atacar no botão da terra? Apo! Foda! 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 Nossa cara, tem 3 pontos. Calma. Meu Deus. Aí falha em pedido de pontos. Nossa, cara. A gente é muito... Não, eram 140, cara. Não falasse o tempo. Nata, eu peço perdão, Nata. Não sabe isso. Mas a gente passou 5 fases de ameaça no Nata, cara. Nata, eu vou te pegar, Nata. Você tava conversando o que? É uma conversinha bem... Tchau. Taca 3 carnes e 2 queijos. Eu não sei o queijo de 2 queijos, cara. Olha, todos os pratos são muitos de hambúrguer. Eu tô com a senhora, então taca a carne de um dos pratos. De um... E chegar um tacada por aqui. Porque tem muita miniatura a gente se perder. É isso mesmo. Vai subir. Vai estudar. Não, não, tá. Tá. Isso aí deixa guardado. Isso. Isso, melhor. Não quero estudar. Eu vou estudar. Faz carninha, carninha, carninha. Olha, coisa aí. Isso. Isso. Isso é uma boa ideia, cara. Eu vou pegar uma carne pronta. E eu boto o queijo pronta. Aqui ele bota um queijo pronta sem feio. Olha o prato esparamatário. Olha o prato esparamatário. Olha o prato esparamatário. Prato e pão. Prato e pão. Mais carne. Mais carne. cê. Nossa, tá aqui pronto sem querer. Toca aqui, tá aqui. Não chegou ao meu caminho, cara. Nossa. Eu preciso de quê? Eu preciso de quê? Parem aqui, caralho, nigga. Olha, cara, tá falando. Não, 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 não! Para aí, cara! Ah não, eu já peguei, eu já peguei, eu peguei Agora é só um minuto Preciso de prato, não, pão, pão Pão, 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 pão Agora peixe de carne e queijo Mais carne Nossa, certinho Mais carne e mais queijo Depois, não sei só agora Queijo, eu toquei esse aqui lá embaixo Deixa, deixa assado, deixa assado Caio, caio, caio Deixa eu pegar esse prato Deixa que eu pegue esse prato Não, o queijo Queijo, caio, caio Queijo, caio, caio O queijo já tá aqui, essa é a experiência de ficar fome. Pega ali que o Paulo tá aqui, ó. Nossa, meu cara. Acho que eu tenho que cagar depois. Olha, ganhou um troféu. Cara, eu esqueci que vocês estão ouvindo. Eu sei. Uma vez eu peidei no microfone. Nossa. Não lembro. Põe aí, ué. O Kevin não está no ativo. O que, senhor? Gostei. 2x6. Volta. Acabou aí. Mano, eu posso cagar. É sinceramente. Topei isso aqui pra ver se ficou. Pega ali. Ó, o Pananão tem um... Ah, ele quer falar com a gente. Isso. Cara ou coroa. Bananão. Cara ou coroa. Cara. Ó, transição simultânea que ele corta. Então é o que ele quer falar com a gente. Calma, calma. Calma. Tá. Meus bravos chefes. Estão todos juntos que a gente não acham que vocês conseguirem. Al. O que? Não sei não. Mas eu sabia que eles iriam conseguir. E as suas habilidades cresceram. Não é justo. Não é apenas um balão espirindo e sendo. Não sei. Mas ainda há muito pra fazer. Os pão morto e vidro estão cada vez mais famosos. Viagem para as terras estranhas no leste. E vai ter um segredo pra saciar sobre ele. Mas tem um muito curioso sobre o lugar. Muitos elementos. E você... Dá conta? Não. Ah, tá, legal. Você... Nossa. Que... É isso aí. Fiquem juntos. E lembre-se. Tudo está bem. Não venha a resposta. Lindo. Abixem boca. A pessoa fica confusa com ele. Tem que gravar um vídeo mostrando como abixem boca. Então tá, adeus que vocês querem os primeiros vídeos, eu vou cagar. Nossa, não escuta o meu site, adeus. Oi, faça o meu stream, vem ali, e se pode, pode.